Bom, eu comecei no YouTube em 2021, quando eu criei o canal Cebolinha1991. Esse canal aparentemente não existe mais. Antes de eu fazer Botucar e Maxinático, eu já tinha um projeto chamado Descomunal Exterminado, que era uma série que durou apenas 6 episódios. Você sabe por que o nome Gabrielando? Bom, o nome nome Gabrielando veio do meu nome, que é Gabriel. No início, quando eu decidi criar a série do Maxinático, eu tinha criado uma vinheta que nem sequer eu usei para as animações. Dá uma olhada. Muitos não sabem, mas para criar a série do Maxinático, eu fui em busca de uma enxurrada de inspirações. Dentre essas inspirações estão os mangás e os animes, principalmente do Naruto. Outra inspiração que eu tive foi estar no canal Dragon Medigo, onde ele postou algumas animações de uma tal de herdeira do fogo. E eu vi que essa personagem combina muito bem com a Maxinático. Quando eu decidi postar os vídeos da série 30, antes do 60, né, da Titi Miri, eu tinha medo que ela me processasse. Afinal, eu estava postando alguns vídeos de uma doida que morava em Porto Alegre e que come... Que em suas viagens do mundo, ela come alguma... Bom, para tentar completar meus 3 anos que eu estou nessa plataforma, eu decidi fazer um vídeo especial em homenagem a essa Marta. Porque eu decidi criar um vídeo sobre as 9 comics. Para tentar, não sei, talvez para tentar alegrar o criador dessas comics. Que é o youtuber famoso MBJ. E detalhe, eu até usei o código MBJ. E aí eu decidi criar para descansar um vídeo chamado Pac-Man Engolido, que só tem 1 minuto. Senhores, pra delotá-la, Mônica, a melhor estratégia é... Explorar o quê? Bom, eu achei na internet um vídeo do 500 mil da Petrobras, né, da Toma da Mônica. Onde o Cascão fala... Que? E foi por causa do Cascão dizendo que... Que nasceu... Que? 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 Bom, a ideia de criar um canal no YouTube seria assim. Eu poderia fazer vídeos falando de CS, né, Counter Strike e também de outros jogos. Mas essa ideia poderia que foi ser descartada com o tempo. Bem, quando eu era criancinha, eu tinha um receptor e um controle, que é essa antena, da NET. E esse receptor ainda vinha com um cartão de... Posteriormente, troquei a NET pela Oi, mas aí, posteriormente, voltei pra NET e, posteriormente, troquei a NET pela Claro, já que a NET foi comprada por essa operadora vermelha.